O Blaze Bailey, aquele que substituiu o Bruce Dixon no Iron Maiden na década de 90, é um excelente vocalista. E se você acha o contrário, talvez está julgando somente pela sua passagem frustrante que ele teve no Iron Maiden. Mas saiba que após a sua saída, Blaze montou uma carreira solo consolidada e com ótimos trabalhos. Infelizmente não tem o reconhecimento merecido e convido você para dar uma chance caso não conheça. Eu creio que você não vai se arrepender ou talvez vá mudar o conceito sobre ele. Então já deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos e confira agora a carreira de Blaze e Billy após a sua saída da Donzela de Ferro. Salve, salve! Galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. Hoje iremos descomentar a carreira solo de Blaze Bailey, ex-vocalista do Iron Maiden. Já fizemos um vídeo analisando o álbum Silicon Messiah, que estará aqui na descrição. Vale a pena assistir esse vídeo. Esse vídeo é especial para aqueles que ainda não conhecem ou não sabem o que o Blaze Bailey fez após deixar o Iron Maiden. Todo mundo sabe que em 1999, Blaze Bailey foi demitido do Iron Maiden para que Bruce Dixon voltasse para a banda. Sem perca de tempo, Blaze Bailey formou a banda Blaze e no ano 2000 foi lançado o álbum Silicon Messiah, Disco que já resenhamos aqui no canal. Esse disco contém canções que estariam presentes no próximo disco do Iron Maiden, caso Blaze Bailey estivesse na banda. Salve, come sai! É um dos melhores discos de Blaze Bailey fora do Iron Maiden. Blaze continua 100% Heavy Metal. Já em 2002, é lançado o álbum Ten Dimension, mantendo a mesma linha do disco anterior. Aqui destacamos a faixa título, Ten Dimension e Kill and Destroy. É um excelente álbum. Em 2004, com algumas alterações na formação, é lançado o conceitual Blood in Belief, onde Blaze Bailey traz nas letras um pouco de seus problemas pessoais, um pouco de sua vida pessoal. É um disco bem interessante, onde destaco faixas como Alive, The Sickles e Sound Twakes All My Life. Em 2007, Blaze Bailey, após passar por diversos problemas e ter que dissolver a banda Blaze, ele forma uma nova banda, que leva o nome Blaze Bailey e lança o DVD Alive Poland, gravado ao vivo no Metalmania Festival na Polônia. Um excelente DVD que traz Blaze Bailey numa ótima performance ao vivo, trazendo os principais hits de sua carreira solo e de sua fase no Iron Maiden. Em 2008, com uma nova formação, trazendo um som mais pesado e encorpado, The Men Are You Not Die é lançado. E, meus amigos, que disco sensacional. Podemos dizer que é o disco mais pesado da carreira solo de Blaze Bailey, trazendo os músicos da banda de death metal colombiana On The Third, aos irmãos Bermudis. Uma formação digna e sensacional. Melhor formação da carreira do Blaze, na minha opinião, tanto ao vivo quanto em estúdio. E o disco é sensacional. Blackmailer, Robot, Samurai, Voices from the Past, e a faixa título The Men Are You Not Die. É só um aperitivo dessa excelente obra. Que teve continuidade em 2010, com o excelente Promise and Terror. E em 2009, Blaze Bailey começa a fazer diversas apresentações aqui pelo Brasil. Podemos dizer que de 2009 até 2019, o Blaze veio anualmente aqui no Brasil. Teve ano que o Blaze Bailey chegou a vir duas vezes no Brasil. Porém, tudo que é bom dura pouco. E em abril de 2011, a formação dos álbuns Promise and Terror e The Men Are You Not Die, infelizmente se dissolve. E em 2012, Blaze Bailey passa a ser um artista solo com banda de apoio quando se apresentava ao vivo. Em 2012, Blaze Bailey lança o que muitos consideram o disco mais fraco de sua carreira solo, The King of Metal. Blaze Bailey não tinha dinheiro para finalizar esse disco. E Steve Harris emprestou o seu estúdio para que Blaze Bailey pudesse finalizar o álbum. É um disco curto, rápido e direto, onde Blaze Bailey faz homenagem aos fãs, ao Jill. Continua relatando problemas de sua vida pessoal em outras letras. E há uma faixa que faz referência e homenagem a Dimenberg, do Pantera. É um disco bem interessante, porém bem distante daquilo que foram os outros trabalhos de Blaze Bailey. Em 2013, foi lançado o EP Rússia Holiday. Blaze Bailey realizou uma turnê acústica, inclusive com vários shows no Brasil, tendo acompanhamento de violão e violino, e sua voz era o maior destaque. Em 2016, Blaze Bailey lança a triologia Infinite Intergrimage. A primeira parte saiu em 2016. Sua banda de apoio na Europa, o Absolva, acaba se tornando a sua banda oficial. Não só para shows, quanto para discos de estúdio. Onde a parceria começa já em 2015, no DVD Live em Praga. Em 2017, ganhou a segunda parte com Angel Survival. E em 2018, teve mais uma parte dessa excelente triologia The Repetitions, William Black. E na mais recente história, 2021, Blaze Bailey brinda os seus fãs com War With Me. Um disco curto, rápido, direto, para quem curte músicas curtas, mantendo a linha Heavy Metal que ele desenvolveu no Iron Maiden. Blaze Bailey, com seu vocal baritônio, continuou 100% Heavy Metal após sair do Iron Maiden. Na minha opinião, todos os integrantes do Iron Maiden, o melhor projeto, a melhor carreira solo, é a de Blaze Bailey. Vale a pena ouvir e conferir qualquer disco de sua carreira solo. Sem contar que em 2012, ele voltou para o Office Bunny e chegou a lançar um disco de inéditas. Blaze Bailey mais ativo do que a formação atual do Iron Maiden. São 11 discos de estúdio em 20 anos de carreira solo. Blaze Bailey vive do underground. Toca em pubs, bares, botecos. Não importa quantas pessoas estejam presentes na casa. Blaze Bailey vai fazer um excelente show. E vai atender os fãs de forma gratuita após o show, assinando qualquer item que você colocar nas mãos dele. Descomentando de hoje, trouxe um pouco da carreira solo de Blaze Bailey. Para aqueles que ainda não conhecia e não sabia o paradeiro do ex-vocalista do Iron Maiden. Que foi muito criticado quando passou pela banda Iron Maiden. Mas desenvolveu uma excelente carreira solo. Que pode fazer você mudar de opinião. Curta, se inscreva, compartilhe o vídeo. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!